Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, vou falar aqui de algumas oportunidades que as entrevistas serão amanhã no formato online, ok? Por isso que a gente deixou aí para esses vídeos já serem divulgados no final do dia. Eu peço que você preste muita atenção para que você tenha acesso às informações e faça a sua inscrição. Os encaminhamentos serão enviados entre hoje e amanhã, porque a entrevista será online depois de uma hora da tarde. Então dá tempo, tranquilo, ninguém vai precisar sair de casa se for encaminhado. É uma quantidade grande de vagas, então preste atenção, por favor. Vamos lá. Oportunidade para jovem aprendiz. Para a área do comércio. Pessoal, essa época a gente está recebendo muitas vagas de jovem aprendiz, por isso está uma quantidade grande. Essa daqui são 64 vagas para jovem aprendiz. 64 vagas para jovem aprendiz. É necessário que o jovem tenha o ensino médio completo ou esteja cursando, idade entre 16 a 23 anos. Ambos os sexos. Oportunidade para trabalho na cidade do Rio. A gente está recebendo muitas vagas de jovem aprendiz de várias redes grandes de comércio, redes de mercado. Então, a hora é agora. Fizemos uma ação presencial hoje com um conjunto desses de vagas. Amanhã, essa entrevista já será online. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas de jovem aprendiz, que é uma excelente oportunidade, como é que você vai fazer? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da ação. O código da ação dessas vagas de jovem aprendiz, só do jovem aprendiz, eu vou falar outras daqui a pouco. O código dessas vagas para jovem aprendiz é 0209. Ok? Código 0209. Agora, espere que eu vou falar outras vagas. Oportunidade para telemarketing. São 42 vagas. Receptivo, para trabalho no centro do Rio. É necessário que o candidato tenha o ensino médio completo, não precisa de experiência anterior. Salário de R$ 1.409,00, mais benefício. Para telemarketing, a inscrição está aqui embaixo também, o código vai ser 0245, código 0245. Vocês viram que são códigos diferentes. Também entrevista amanhã, online também. Então, como é que você vai fazer? Você vai clicar, vai fazer a inscrição, já falei os códigos, vai preencher os formulários com muita atenção e vai nos enviar. Entre hoje e amanhã, nós vamos enviar esses encaminhamentos. As entrevistas serão no formato online amanhã, a partir de uma hora da tarde. Ok? Pessoal, até a próxima. Que Deus abençoe.